Ei, Mikael, Mikael, você precisa enxergar. O que você está chamando de balongia, isso não existe, nunca existiu. Olhe em volta como todos podem respirar, não passou de um delírio, me caiu. A mulher que você ama está aqui, apesar das desabensas que passou. Ao amar um homem louco e descobrir as misérias que o destino me deixou. As engalhas que vocês jogaram para mim, hoje levo na ferida sem temer. Junto ao gravador com fitas do que eu falei, com a voz mais forte que eu já usei. E as mentiras que contaram sobre mim, eu não vou nem mesmo tentar responder. Penso que quiser eu vou partir, não espero que ninguém tente entender. E apesar das desabensas que eu passei, e da minha voz que hoje treme em sol. Ao tentar o som que um dia eu gritei, eu não vou me entregar por estar só. Mas quem sabe algum dia um alguém? Baconi não está vivo e hoje eu sei, esse mundo fecha as portas para nós. Nos esmaga com os dois. Nos esmaga com os dois dedos das mãos, como o alvo de uma lupa sobre o sol. Mas quem sabe algum dia um alguém, uma personalidade sem temor. Leve em frente o que hoje eu tentei, porque é um combatente como eu sou. Então você acha o medo do fundo do peito? Que você é minha legal. Toda essa canção que lida, vai lida a esquina, do cabaneiro e do bar. Acho que eu estou diminuindo de tamanho Como disse Alice, meu Deus, que estranho Alguém deve ter me trocado por outro alguém Um homem menor e menor e menor que tem Eu estou tão confuso trocando ratos por elefantes E até as baratas não são insignificantes E de tampo descer e descer eu posso desaparecer Como a vela que apaga depois de derreter Amor 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acorda, Mikael Mikael Você precisa enxergar Oh, 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 oh Oh, 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 oh